Estamos aí, olha, presente aqui, se ajeitando, grande doutora Moniza Veiga. Bom dia, Moniza. Bom dia, Diba. Bom dia, pessoal. Tudo bem com vocês? Tudo bom aí. O que nós temos hoje aqui nessa... Primeiro, é um prazer contar com a sua presença aqui ao vivo, no Giro da Vitrine, você que está aí com esse quadro maravilhoso, dando dicas sobre direito de família, né? Principalmente, basicamente, direito da família. Então, era legal, já passou muitas coisas importantes, oração de alimentos, execução de alimentos, questão dos herdeiros. Qual é a novidade para hoje, Moniza? Eu vou te deixar só aí, para você falar sozinha, tá? E mandar bala. Obrigada. Bom, pessoal, primeiro, eu quero dizer que o prazer é todo meu de estar aqui. E, aproveitando que o Diba falou sobre o voto feminino, realmente é uma conquista diária e a gente vai conquistando isso aos poucos. Atualmente, só tipo de curiosidade, 30% das candidaturas têm que ser femininas, viu? Isso é uma exigência e está na lei de eleição. Bom, pessoal, vamos direto à dica de hoje? Hoje eu vim aqui para falar um pouco não só sobre direito de família, como eu tenho que falar, mas também sobre direito civil. Eu queria dar uma dica de juizado especial. Você sabia que o juizado alcança as causas de até 40 salários mínimos? Causas de estejo, aliás, ações de estejo para uso próprio, ou então ações processórias, desde que o imóvel não ultrapassa esse valor, de 40 salários mínimos. Pessoal, qualquer pessoa física pode entrar com uma ação no juizado especial, desde que respeitados esses limites que eu falei. Ah, outra coisa. O juizado especial, filho, ele é previsto pela lei 9.099 e ele foi criado para democratizar o acesso à justiça. O que mais que eu quero falar para vocês sobre o juizado? Onde você pode procurar essa ação? Você pode escolher no seu domicílio, se for uma causa indenizatória. O que seria uma causa indenizatória? Aquela que você pede uma indenização em decorrência de algum ato que a outra parte praticou, ou no domicílio do réu, ou mesmo onde a ação tinha que ser, aliás, a obrigação tinha que ser cumprida. Se você tiver interesse, basta você acessar o site do tribunal. Lá vai ter as informações básicas nos documentos, de como agendar o atendimento, e o endereço certo da comarca que você vai entrar na fação. Mas, basicamente, você vai ter que juntar aqueles documentos que comprovam o que você está ligando. Aí, no caso, se você já tiver tudo comprovadinho, já tiver a história que aconteceu e tal, quando você for no juizado, e a sua causa for de até 20 salários mínimos, você não vai precisar de um advogado. Você pode ir direto. E aí, chegando lá, o serventuário da justiça vai analisar o seu pedido, analisar os seus documentos, e vai digitar o que você está falando. Depois que ele juntar tudo e formar a ação, ele vai encaminhar para o juiz para designar o agente de conciliação, e se está o réu. Nessa audiência de conciliação, se as partes não chegarem a um acordo, e se o processo já estiver em termos para sentença, ou seja, das provas que vocês juntaram já foram suficientes para o juiz decidir, ele vai dar a sentença e vai julgar de acordo com quem ele acha que tem razão naquele caso. Se a parte não concordar, e ainda for uma ação com menos de 20 salários mínimos, que é aquela que eu falei que você pode entrar sem advogado, você vai poder recorrer, seja que seja com um advogado. E aí, nesse caso aqui, você vai ser condenado a pagar custos ou a honorária de advocatícia, caso o tribunal entenda que você também não tem razão. Pessoal, aproveitando, o juizado, até 20 salários mínimos, pode ser entrado, pode ser, a ação pode ser proposta sem acompanhamento de advogado, e as ações do juizado independem de custos, até a primeira sentença, tá? Só no caso de recurso, que aí a parte que perder, ela vai ser condenada ao pagamento de custos e honorários. Deixa eu ver aqui na minha colinha se eu tenho mais alguma coisa para falar para vocês sobre o juizado. Ah, pessoal, lembra que eu falei que é causas de até 40 salários mínimos, né? Ações de despejo para uso próprio, e também ações possessórias de imóveis de até 40 salários mínimos? Nesse caso aqui, não entram as ações de alimentos, tá? Ações de atendimento de trabalho e de falência. Essas aqui estão fora da competência dos juizados. Porque, como ele foi criado para democratizar o acesso à justiça, ele só trata de causas mais simples, e essas já devolvem um conhecimento maior da controvérsia, né? Do que as partes estão alegando, e de provas, etc. Bom, pessoal, sobre o juizado era esse aqui que eu queria falar para vocês, tá? E lembrando que tem juizado da Fazenda e juizado federal também. Pessoal, era isso sobre o juizado. Se você gostou, deixe joinha aqui nesse vídeo. Se você tiver alguma dúvida, manda aqui nos comentários para a gente, que eu vou ficar muito feliz em respondê-los, viu? Diba, você está por aí? Acho que você está no mudo, Diba. Por aqui, você pode continuar por aí, nos acompanhando. E, assim, quem quiser mandar pergunta, sugestão... Porque, às vezes, a gente fala, mas o que a pessoa quer saber sobre direitos da família? Mande aí para o Dicas Jurídicas, né? Mande aqui para o nosso e-mail. Eu já passei os contatos, né? Mande para o e-mail, mande para o WhatsApp, tá? Estão passando os dois aí. E você, ouvinte, pode perguntar à vontade, que a gente, né? A Monisa vai responder ao vivo ou outro programa que ela vai gravar. Boa, legal, né? Então, ó, vitrine de Giba, acompanha a Monisa aqui, né? Sempre com essas informações que é muito importante. O pessoal não sabe, o pessoal pode ir para a cadeia, né? Fica marcando um bobeiro aí. E depois, né? Depois vai chorar o leite derramado. Aí é tarde, né? Tem que levar a sério, né? Tem que levar a sério. Monisa, você pode ficar nos acompanhando aqui, acompanhando o público, participando, né? Principalmente, depois, daqui a pouco, começa a chegar uma galera aí, e aí você pode estar juntando com a gente, tá bom? Então, ó, por hoje... Obrigado. Muito bem. Obrigado.